DigiPlay No boletão, 5% de desconto Pode comprar Pokémon Let's Go Smash Bros, igual tá aqui No bannerzinho, beleza? Eles tem um catálogo imenso de jogos Inclusive jogo indie em caixinha Mídia física também tem lá, beleza? Espaçaram 10 vezes, loja Big Boy Game confiável Pode ir lá, tranquilo? Vamos pra notícia Vou jogar aqui na tela, Play Analista financeiro diz que o Switch É uma grande falha Por não alcançar a meta É isso aí, tá? Vamos ler a matéria e depois a gente fala sobre Bom, a Nintendo revelou os dados lá dos 9 meses do ano fiscal de 2018 Que se encerrou dia 31 de dezembro E antes de anunciar o resultado A Nintendo tinha a meta de 20 milhões A gente já sabe disso, né? Para o ano fiscal que encerra dia 31 de março de 2019 Entretanto, ela reduziu para 17 milhões Se a companhia não tivesse reduzido essa meta original Seria necessário vender 6 milhões de Nintendo Switch em 3 meses De janeiro, 1º de março Que seria algo muito, muito grande, né? E bem difícil de fazer A Boom Black Que lançou a nota Que o CEO Shuntaro Furukawa Respondeu as preocupações dos investidores Nessa redução da meta do Nintendo Switch Furukawa disse o seguinte Eu não estou muito certo do porquê que o Nintendo Switch Não foi entregue Shipping é quando você fabrica o jogo E envia para as lojas, tá? Se não está sendo enviado Ou não está sendo vendido, digamos assim Mas nós vamos ver o que aconteceu Nesse tempo que passou E fazer... Tentar resolver a situação no próximo trimestre do ano fiscal Que é janeiro, fevereiro e março, tá? Não fiquem preocupados, né? Então ele falou que vai analisar porquê que Não vendeu muito E... Tentar consertar isso aí no próximo trimestre Que eu acho que não vai ser consertado Pelo que eu já falei, vocês sabem Em meu vídeo do pé esquerdo Janeiro, fevereiro e março Está muito fraco de anúncio E de lançamento para o Nintendo Switch, tá? Não temos uma direct Para dar hype na galera, por exemplo Então a Nintendo pode consertar isso dessa forma Fazendo um direct dando hype na galera Mas de lançamento até agora Está bem fraco Vamos lá Furukawa continua Nós estamos no meio De estabilizar os fundamentos de negócio do Nintendo Switch A gente ainda tem muita coisa Ainda temos muito espaço Para aumentar o nosso marketing, tá? Então ela falou que o Nintendo Switch Ainda está aí no seu meio do caminho Ainda tem bastante caminho Para poder, bastante espaço Para aumentar o marketing do Nintendo Switch Ao ponto de reverter essa situação Beleza Então a Symmetric Advisors Um grupo de investimento financeiro Disse que os resultados que foram lançados hoje Foram pior do que era esperado E as vendas E as vendas não foram tão fortes Quanto deveriam ser no segundo ano de vida do Nintendo Switch Uma grande falha E aqui que está a grande falha, tá? O que acontece, galera? Vamos lá Eu mostrei para vocês Aqueles números Que estão no meu último vídeo Dá uma olhada naquele vídeo lá Mas só para poder Mostrar aqui para vocês 32 milhões de Unidades de Switch vendidos Vários jogos Milion Sellers Principalmente Smash Bros 12 milhões E Pokémon Let's Go 10 milhões Só que Isso tudo Não foi o suficiente Para agradar os Os investidores Os acionistas Porque a Nintendo tinha uma meta de 20 milhões E reduziu essa meta para 17 milhões O negócio foi tão feio Que as ações da Nintendo Reduziram quase 10% As ações da Nintendo Reduziram 9.3% Depois do anúncio De redução da meta De 20 para 17 milhões Isso quer dizer que a Nintendo Está mal das pernas? Não O que acontece é Investidor, galera Investidor não quer saber Se Smash Bros Vendeu 13 milhões E Pokémon Let's Go Vendeu 10 milhões Totalizando 23 milhões No intervalo de Novembro a Dezembro Investidor quer o seguinte Dinheiro no bolso Tá? É isso que eles querem Ah, legal Os jogos venderam mais Do que você esperava Melhor para mim Gostei Mas você falou para mim Que o Switch ia vender 20 milhões E agora ele vai vender 17 Isso não é legal Não é legal Porque é menos dinheiro no meu bolso No meu bolso Poderia ter Os 23 milhões dos jogos Mais os 20 milhões De Nintendo Switch Esse é o pensamento Dos analistas financeiros E dos investidores E dos acionistas Tá? Então se você tem uma meta E você diminui a meta Para eles isso não é legal Alguma coisa errada Aconteceu E tem muito analista E muito investidor Que está ali Investindo dinheiro Porque sabe que a Nintendo Ela é uma empresa Forte de games Mas ele não manja Tanto assim Dos Paranauê Alguns, né? Não tantos Ele manja mais De subida E descida De ações E etc Então não entende Que o Switch Tá com uma força tremenda Tá com uma força absurda Como assim Que tá com uma força absurda Diego? Eu mostro aqui pra vocês Isso aqui é um gráfico Da reunião de investidores Do Nintendo Switch Que a curva de vendas dele Já chegou a ultrapassar Do Wii U E está muito perto novamente Do Wii, desculpa Do Wii U não se fala Tá lá pro limbo Então o Switch Teve um crescimento tão grande Graças a Pokémon e Smash Que ele tá quase chegando ali No Wii Em vendas proporcionais No mesmo tempo de vida Vendas de software A Nintendo aumentou Mais do que dobrou Ou quase dobrou As vendas de software Vendas digitais Também Market share Tudo isso Tá? O que tem aqui? Não sei se Não, isso aqui é outra coisa Enfim A Nintendo Fez um bom fechamento De terceiro trimestre Do ano fiscal de 2018 Só que a redução da meta Que babou tudo Tá? E aí consequentemente Tem essas matérias negativas E consequentemente Tem os investidores com medo Se a Nintendo Vendeu menos do que deveria E ia estar bombando assim Como é que vai ser agora Daqui pra frente Né? Esse é o problema E eu não tiro a culpa Da Nintendo disso não O Switch não tá indo mal O Switch tá indo bem Tá vendendo bem Só que se você analisar Eu já falei isso diversas vezes Se você analisar De abril A outubro de 2018 Os lançamentos A força de lançamento Da Nintendo Foi muito fraco Foi muito fraco Esse trimestre O último trimestre Do Nintendo Switch Ele só foi bom E os números em geral Agora só estão bons Graças a novembro e dezembro Pokémon Smash E janeiro, fevereiro e março Eu já falei 500 vezes Está fraco também Então eu espero que Essa diminuição De ação aqui Da Nintendo em geral E essa puxada de orelha Dos investidores E essa porrada Dizendo que Aí também já é demais Uma grande falha Sacanagem Mas Que essa repercussão Negativa Que está tendo Graças a diminuição Da meta do Nintendo Switch Sirva Para que a Nintendo Melhore O seu marketing Que era maravilhoso E melhore O seu agendamento De lançamento Galera 2019 Tem vários jogos legais Vários jogos legais Para anunciar Animal Crossing Pokémon Da Max Machina Fire Emblem Dimension Tem várias coisas legais E com certeza a Nintendo Vai anunciar mais coisas Só que depois De um Metroid Prime 4 adiado Depois de uma meta diminuída As ações caem Os investidores ficam com medo É normal isso acontecer Só que eu espero Que a Nintendo acorde E fala Opa Beleza Preciso melhorar aqui Aqui em janeiro Fevereiro e março A gente tem uma direct Tem alguns anúncios bombásticos Para a galera Voltar a confiança Porque só de você Entenda um pouquinho Como é que é O mercado de hype Só de você Anunciar Um jogo Foda pra garai Novo com o Nintendo Switch Como eu fiz no meu Último vídeo Vocês viram também Que a Nintendo falou Que tem um jogo novo Anunciado Pra anunciar Que a galera Deseja muito Mas ainda anunciou E mostrar alguma coisa assim A galera entra no hype E compra o Switch Enquanto isso vai jogando Os outros jogos A prova disso É que Mario Kart E o Deluxe Nesse novembro E dezembro Vendeu pra caraca Vendeu muito É um jogo de 2017 Graças a Pokémon Smash A galera comprou O Switch pra jogar Pokémon Comprou o Switch Pra jogar Smash E comprou o Mario Kart Também Comprou o Zelda Comprou o Splatoon São jogos Chaves da plataforma Então a Nintendo Precisa nesse janeiro Fevereiro e março Pelo menos agora Já passou janeiro A gente tá em fevereiro Lançar um direct Ou fazer alguma coisa Pra poder Dar hype Pra galera Voltar a hype Do Nintendo Switch Pro Switch Voltar a vender Não voltar Porque ele vendeu Pra caraca No final do mês No final do ano Agora por causa De Pokémon Smash Mas Mario Brosu E Yoshi Em março Não segura As vendas Do Switch Pra poder Continuar bombando Em venda A Nintendo Precisa ter Uns bons lançamentos Intervalos bons Mesclando entre Grandes lançamentos E médios lançamentos E anúncios Que voltem A hype Da galera No console E aí o que acontece Volte Os investidores A olharem A Nintendo Ah legal Realmente Essa parada Vai vender E vai dar certo Essa é a parada Entendeu Bom Eu quero aproveitar Esse vídeo Pra mostrar Outros números Pra vocês E mostrar Como a Nintendo Está investindo E ela tá bem Não tá mal Como parece ser Foi uma grande falha Switch Pelo contrário Foi um grande acerto A Nintendo Tá dando Alguns tropeços No caminho E eu concordo Que o ano 2018 De abril A outubro Foi bem fraco E janeiro Feiro e março Tá bem zoado Vamos lá Vamos ver outras coisas Aqui Como por exemplo Isso que eu já mostrei É O Furukawa Falou que Os Videogames Em hardware Atrelado a software A plataforma hardware Software Junta Continua sendo O principal Negócio Da Nintendo Então teve aquele vídeo Teve aquele anúncio Que eu até fiz vídeo Dizendo que Se necessário For a Nintendo Vai sair do mercado De games Porque ela vai focar No que a galera Quer atualmente Beleza A Nintendo está preparada Pra expandir Suas áreas Eu vou mostrar isso aqui E está preparada Pra mudar o foco Caso necessário Mas o foco Ainda é o Switch O foco De ganhos Da Nintendo E de produção Da Nintendo É o hardware Atrelado a seus softwares Então isso não vai mudar Tão cedo Até porque os números Do Switch Mostram isso Embora não tenha Se diminuído A meta O Switch A gente vende Vende muito bem Ainda Bate recorde De venda Ainda Foi o console Mais vendido Em 2018 Nos Estados Unidos França Itália E vários outros lugares Aí Né E cara Qual console Atualmente Pegando o mesmo Tempo de vida Em um ano E nove meses De lançamento Tem cinco jogos Que vendeu Jogos Que vendeu mais Dez milhões Vamos lá Vamos voltar aqui Mario Kart Show Deluxe Sub Mario Odyssey Sub Smash Bros Legend of Zelda E Pokémon São cinco jogos Em um ano E nove meses Com mais de Dez milhões De unidades vendidas Numa Numa plataforma Que tem base Instalada atualmente Trinta e dois milhões De unidades Muita coisa galera O Switch Tá bombando demais E bombando Pro lado positivo Beleza Então vamos lá É Falando de Switch online Nós temos Oito milhões De assinantes A Nintendo Tem oito milhões De assinantes Pro Switch online Isso dá 25% Da base instalada Eu não acho Um número ruim É um número bom De adesão Vide que O que a gente tem Vamos lá Vamos voltar aqui Pro jogos da Nintendo O que a gente tem De online aqui Mario Kart Smash Bros Pokémon Splatoon Mario Party É bem zoado Online Mario Tennis Ace Ninguém joga online Basicamente isso Dessa lista aqui Quatro jogos Então basicamente O online da Nintendo É de quatro jogos Que são ativos Ativos Né E Pokémon Não é tão ativo É ativo Mas não é tão ativo Quanto Mario Kart Smash Né E Splatoon Então a Nintendo Precisa lançar mais jogos Ela falou que vai fazer isso Tá Ela falou que vai fazer isso Mais jogos focados No online Pra esse número aumentar Por exemplo O Mario Party Poderia ser um jogo Que tivesse um online Forte Se tivesse um online De tabuleiro Por exemplo Não tem Então ela pode pegar As franquias Tradicionais E colocar Lançar E colocar um online Robusto Espero que Fire Emblem Assim como Fire Emblem Fates Tenha um online Online Fire Emblem é maneiro Se chama o amigo Dá a porrada nele Junta lá o teu grupo Fazer um X1 Do X2 Vai ser maneiro pra caramba Espero que o Fire Emblem A Nintendo não tire o online Que colocou no Freights Né Então 8 milhões Eu acho 25% É interessante A Nintendo tá batendo no martelo Que vai trazer mais Coisa para o Nintendo Switch Online Pra agradar os fãs Até porque né Jogos de Nintendinho Como eu falei diversas vezes Já deu Só da Nintendo colocar Super Nintendo 64 Já aumenta pra cacete esse número Você tem a dúvida E eu tô esperando até agora Que além das roupinhas de Splatoon A gente não teve As ofertas especiais Aqui ó Aqui ó Tá vendo isso aqui Ó ofertas especiais Pra quem é membro Até agora só teve Roupinha de Splatoon Mais nada Mais nada Então 8 milhões Eu ainda acho um número Muito significativo Pra basicamente 4 jogos Que tem uma base grande online Porque gente Existe jogos de Toy Party Obviamente Tô falando de jogos de Nintendo Mas por exemplo Fortnite Que é um jogo de Toy Party Você não precisa do Switch Online Pra jogar E o online dele é Absurdo de grande Né Então Eu acho um número interessante Mas a Nintendo Precisa trabalhar nisso Pra poder aumentar esse número E Dar alguma coisa pra gente Né Tô esperando as ofertas especiais Que até agora nada É um bom número Pode aumentar Se ela fizer direito Fizer porque ela tá pedindo Ofertas especiais Super Nintendo 64 Né E mais jogos básicos dela Mais jogos básicos não Mais jogos dela Que já são consagrados Com online Online interessante Né Não online de Mario Party Que é legalzinho Joga duas, três vezes E não joga mais Fica interessante jogar O modo tabuleiro Vamos continuar aqui A Nintendo também Como O que o Mishima falou Que tá expandindo É Em 2020 Tá agendado Para o Parque Do Japão Sair E em 2022 O filme Em parceria com a Illumination Do Mario Beleza? Nós temos também Uma nova loja Sendo aberta Lá em Tóquio Atualmente só existe Uma loja Oficial da Nintendo Que é a De Nova York Que eu sou doido Pra ir lá conhecer E eu vou tentar Ir lá de qualquer jeito Vou ver se eu consigo ir Esse ano Mas eu não sei Se a grana vai dar não Vai abrir uma loja De Tóquio Tá? É Igual é a Loja da Nintendo Lá de Nova York Então a Nintendo Vai ter duas lojas oficiais Dela No mundo E nós temos também Um anúncio de Dr. Mario Para Mobiles Então se você gosta De jogo Tipo Tetris É um jogo Que não agrega mais Dr. Louis Dr. Mario Não agrega mais Num console De mesa Então vai lançar Para o Mobile Eu concordo Eu acho bem legal Isso aí E temos rumores De um novo jogo De Pokémon Também que está sendo Desenvolvido Para o Mobile Isso aí foi achado Em uma lista De anúncios De emprego Então é isso galera O que eu tinha para dizer Para vocês Espero que tenha ficado Bem claro O Switch Não é uma grande falha Mas a Nintendo Sim falhou Nesse ano 2018 E para mim Continua falhando No início do ano 2019 Para mim a Nintendo Continua com o pé esquerdo Porque foi Falta de anúncio Falta de direct Jogos fracos De janeiro, fevereiro e março Anúncios de atraso Do Metroid Prime 4 E agora A diminuição da meta Que acarretou Na desconfiança Dos investidores E a queda Das ações da Nintendo Tá Switch é uma grande falha? Não, pelo contrário Switch é um grande acerto As coisas que o Switch Alcançaram Venda de jogos Venda de hardware Muitos consoles Da atual geração Não alcançaram Se comparar aí Por exemplo Em regiões específicas E também Em todas as regiões O Switch Bateu vários retos Já trouxe aqui Para o canal Mas que a Nintendo Deu uma escorregada Em 2018 E está escorregando Isso em 2019 Tá E eu espero que ela mude isso Beleza, galera? Então é isso aí Se você gostou Daquele like maneiro Para ajudar o canal Se inscreve Se não é inscrito O canal de gameplay É casa da Nintendo Tudo Brasileiro Esse é o link na descrição Caso você postar Se quiser mandar qualquer coisa Eu vou ficando por aqui No próximo vídeo de notícia Live Gameplay Valeu, fui!